Olá caseirinhas e caseirinhos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Primeiramente, muito obrigada por estarem aqui. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. E se você está chegando agora, você está no canal caseiro Cozinha da Paula e eu sou a Paula Lopes. Gente, hoje nós vamos fazer aqui um clássico. É o bolo de coco gelado, bolo embrulhado. Cada um dá um nome, né? E eu vou fazer com você aqui de uma forma muito simples para te dar uma ideia. Chega agora às férias, às crianças, você vai fazer um piquenique, muita gente vai para a praia e é uma boa opção de um lanche que a gente pode estar carregando. Então, vamos ver como é que eu vou facilitar isso aqui. Você pode estar usando aí aquela tua massa de bolo preferida, aquele bolo simples, aquele bolo branco que você faz. Ou você pode estar usando esses prontos, gente. Eu vou estar usando hoje o de coco, mas poderia ser também aquele festa que dá super certo ou o de baunilha. Mas eu vou estar usando o de coco mesmo. Então, eu vou usar uma caixinha de bolo, né? Gente, eu tô rouca, vocês estão percebendo? Acho que foi muito sol na lata esses dias e eu acho que é isso. Eu vou estar usando então uma caixinha de mistura para bolo e mais os ingredientes que ela está pedindo. Eu nem separei porque cada marca vai te pedir uma quantidade de coisa. Então, vou fazer meu bolo e depois disso, olha, eu tenho aqui leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 200 ml de leite de coco e a mesma medida, 200 ml de leite de leite puro. E aqui eu tenho 100 gramas de coco ralado. Pode ser que sobra um pouquinho, pode ser que falta um pouquinho. Isso a gente vai ver só depois. O meu leite condensado, gente, eu vou estar usando também somente 200 ml. A caixinha tem 395. Eu vou estar usando somente a mesma medida que é do leite de coco e do leite. Por quê? O meu coco já é adoçado, senão vai ficar muito doce. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou bater a massa do meu bolo, vou picar o meu papel. Inclusive, gente, vou cortar o meu papel aqui com a tesoura e já é uma boa dica aí para que a gente esteja afiando as nossas tesouras. Então, vamos lá. Vou prosseguir aqui preparando a massa do meu bolo. Tá aqui, bati o bolo, coloquei aqui numa assadeira que eu untei, enfarinhei, né? E agora eu vou levar para assar. Meu forno já está lá pré-aquecendo e a única coisa de diferente que eu fiz aqui, além do que estava me pedindo a embalagem, foi acrescentar na hora de bater os ovos, umas gotinhas de baunilha. Quando é bolo branco, eu gosto de pôr, seja ele de coco, qualquer outro bolo branco, eu gosto de acrescentar umas gotinhas de baunilha no ovo para tirar aquele gostinho do ovo, né? Então, meu ovo... Meu ovo... Ô, meu Deus, tá difícil, hein? O meu forno já está pré-aquecendo. Vou assar o bolo, vou pôr ele para assar. Tá? Enquanto isso, já vou cortar aqui o meu papel alumínio. Nosso bolo está assado, papel picado. Eu já até deixei ele esfriar um pouquinho, já que eu vou cortar ele. Então, vou começar a misturar aqui as nossas coisas. Ó, então, gente, como eu quero 200 ml, né? 200 gramas ml, sei lá, de leite condensado, tem 395 a caixinha. Eu vou pôr aqui, não precisa ser também o pé da letra, né? E mesmo porque isso é muito a gosto. Se você gosta mais doce, você põe um pouco mais, um pouco menos, né? Então, tá aqui o leite condensado. Eu vou estar colocando tudo um por um. O leite condensado, o leite, o creme de leite, e essa mistura aqui, se sobra, normalmente não sobra porque é bom que o bolo fique bem molhadinho, né? Mas se sobra, você pode estar congelando e aproveitando e reaproveitando, né? Num beijinho, num recheio de bolo, não é perdida, não. Vou só misturar isso aqui, até vou pôr mais um golinho de leite aqui, ó, pra aproveitar todo esse nosso leite de coco. Vou misturar tudo isso aqui e cortar o nosso bolo. Ó, eu cortei em pedaços não muito grandes, então eu venho aqui nessa nossa calda, ó, e eu gosto dele realmente bem, bem molhadinho, então eu dou um bom banho nele. Vocês sabem que eu não sou muito adepta à luva, mas pra esse caso aqui, eu gosto de ter uma luvinha. Aí é só empanar no coco. Tem segredo nenhum, né? Olha, já vai ficando bonito aqui, já não vai dando vontade de comer e fica bem molhadinho depois de gelado, é uma delícia. E eu gosto muito, gente, dessas receitas clássicas, sabe? Que tem gostinho de infância, memória de infância, né? Hoje em dia tem tanta moda aí e a gente não pode deixar perder. Tem uma trevida de uma mosca aqui querendo. Gente, aqui sem segredo. Eu só não vou enrolar ele agora. Peraí, deixa eu lavar minha mão. Eu arrumei um cameraman ali. Ó, ao contrário do que muita gente pensa, o lado brilhoso do alumínio é sempre em contato com o alimento, viu? Tá certo que se ele fica pra fora, ele fica mais... Ih, faltou papel. Se ele fica pra fora, ele fica mais bonito, né? Mas, faltou papel, não se desespere, não tem problema. A gente põe um pra cá e o outro pra lá. Será que eu errei e todos vão faltar? Eu gosto que ele fica bem apertadinho, que daí a gente já vai fazendo com que esse creme, essa calda, entre bem nele. Tá pronto o nosso primeiro pedaço de bolo. Quem aí tá lembrando da infância, gente? Uma delícia, né? Então tá bom, vou empanar todos os meus aqui e volto pra gente finalizar. Prontinho. Esses aqui já estão prontos pra ir pra geladeira. Aí eu deixei um aqui, ó, aquele primeiro que nós fizemos, eu deixei ele no freezer enquanto eu acabava os outros. Não é o ideal, tá, gente? O ideal é na geladeira mesmo, pelo menos por 12 horas pra que ele esteja bem, bem saboroso mesmo. Mas eu já deixei ali porque eu queria cortar aqui pra te oferecer um pedaço. E como o meu cameraman foi descansar, foi tomar um banho, chegou do trabalho agora, né? Então eu vou me virar sozinha aqui e já deixei até meio aberto. Mas antes eu quero te mostrar uma coisa, ó. Já que a ideia é um lanche, digamos, um lanche portátil pra você carregar pra um piquenique, pra você levar pra praia, pra você levar a vender, é ideal, ó, aqui eu tenho uma bolsinha térmica e aqui eu tenho saquinhos. Os meus, eu vou usar amanhã esse gelo, nem são totalmente congelados ainda, ó. Tá num saquinho que não vai ter contato com o alimento, entendeu? Aí você pode ajeitar aqui na bolsa e colocar o seu bolo aqui sem contato com o gelo. Então vamos lá, vamos abrir aqui pra ver como é que ficou? Gente, hoje em dia usa tanto bolo fake, né? De repente você faz um bolo fake pra ir, pra ficar bonito na mesa de um chá de bebê, alguma coisa assim e serve esse bolo aqui que é super econômico. Vou te contar, o aniversário do meu mais novo, do João Pedro, o tema foi de fundo do mar. O que que eu fiz? Eu comprei um baú de madeira, sabe esses baús de MDF que a gente compra cru? Pintei, colei muitos biscoitos com polvo, com peixes, né? Com estrela do mar, com tudo que era fundo do mar. Pintei de azul e enchi desse bolo gelado dentro. Gente, ficou lindo. E fez um sucesso absurdo. Então é a criatividade da gente que vai. Lembra que meu papel tava pequeno, né? Tive que ir por outro. Vou cortar aqui pra você, ó. Ó. Super úmido lá dentro. Tá vendo? Você consegue? É que a câmera não fica, né? Você não consegue ver direitinho. Mas, ó, tá molinho, maciozinho. A minha calda foi quase toda, gente. Porque eu realmente deixo ele bem úmido. Já o coco, no final, não é que nem faltou. Mas se eu tivesse um pouquinho mais, eu teria colocado mais coco nos dois, três últimos pedaços. Mas, deu também. Gente, foi uma ideia aqui pra você. Um clássico, né? Quem nunca, quem nunca comeu um bolo de coco aí, quem nunca comeu um bolo embrulhado, um bolo gelado, tanto faz o nome. Olha, desculpa aí a minha roquidão de hoje. Agradeço demais, demais a sua companhia. Muito obrigada por estar aqui. E até o próximo. tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.